A interpretação dos pais da igreja sobre o reino de Deus. Vamos ver aqui o que os pais da igreja dizem. Então veja aqui, João 11, 48 diz assim, Se o deixarmos, aqui são os sacerdotes, os líderes sacerdotes que estão dizendo sobre Jesus, se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos. Olha só, ele está escrevendo aqui depois de 90. Então ele está falando sobre o que aqui? Sobre o templo, sobre a destruição, sobre quando os romanos vieram. E tirar-nos, João, o nosso lugar. O que é nosso lugar? A religião. Porque quem está falando aqui é os sacerdotes. E a nação. Então veja, é o reino. Então são duas coisas que os romanos vão tirar deles. A religião e a nação. Nosso lugar aqui não pode ser o templo. Perfeito? Porque o templo aqui está destruído já. Não tem sentido. E como que eu sei que aqui é religião e não o templo? Orígenes, pai da igreja, vai dizer lá em comentários sobre o evangelho de João. Diz assim, ó. Agora que Jesus havia chegado e usado seu flagelo ao povo para ser dissolvido e derramado, o ofício sagrado, ou seja, a religião, sendo transferido para quem? Os gentios. É exatamente o que João está dizendo aqui, ó. Que os romanos vão tirar a religião e a nação. Orígenes está dizendo isso. Que os romanos, tá? Ele vai falar aqui, ó, gentios. Quem são os gentios? São os romanos, né? João está falando aqui, ó. João já está dizendo para nós que são os romanos. Então, não preciso consultar um historiador aí, um cara de diploma. Esse gentios aqui é romanos. Os gentios, ou seja, os romanos que creram. E o reino de Deus foi tirado dos judeus. Ou seja, e dada a uma nação. Quem é essa nação? Roma. Que produziria frutos dele. Isso aqui vai estar, inclusive, em Mateus, né? Essa passagem aqui está em Mateus. Ou seja, assuntos de Estado. Então, quando eu digo aqui, veja que quando eu digo aqui para vocês, olha, os gentios vão ser salvos, não os judeus. Aí eu falo que são os romanos. Aí o pessoal cai de pau. Onde que está dizendo que romanos aí, franceses gentios, pode ser grego, pode ser persa, é egípcio, brasileiro. Não, é romano. Esse texto deixa claro aqui que os gentios são romanos. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Mateus vai dizer, diga-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão. Presta atenção. Já trouxe isso aqui para vocês, mas, novamente, virão do Oriente e do Ocidente, Isaac, e vão assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. Aí o pessoal diz, França é o reino dos céus, é lá em cima, não é aqui na terra. Aí ele continua, ao passo que os filhos do reino, então tem que imaginar espíritos. Então imagine espíritos e vindo pessoas lá do Oriente e do Ocidente. Então, ou seja, no céu, no céu você tem Oriente e Ocidente. E eles vão tirar esses filhos do reino aqui e vão lançar fora das trevas. E ali vai haver ranger de dentes e choro. Eu pergunto para vocês, esse reino aqui é espiritual, esse texto trata de assuntos espirituais ou de Estado? Esse reino aqui é do céu? Fala para mim, pessoal. Então veja, vem aqui um grupo do Ocidente e do Oriente. Vão tirar aqui do reino, dos céus, e vão jogar fora. E vão tomar o poder. Isso aqui é espiritual? Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas, Francis, Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos. Então tem que ser lá. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora das trevas. Ali haverá ranger de dentes. Vamos ver se isso aqui é assunto espiritual ou de Estado. Não é possível! Não, meu Deus do céu! Não! Eu acho que vou ter que encerrar a live agora. Meu Deus! Eu não queria trazer agora. Eu queria deixar para o final. Ai, meu Deus! Era para trazer no final isso aqui. Ah, vamos lá! Já que eu trouxe agora... Paulo Orózio. Além disso, eu disse que houve uma interferência entre o Império Babilônico que estava no Oriente e o Império Romano que surgiu no Ocidente. Veja que no texto lá está falando. Vem do Oriente e do Ocidente. E foi alimentado pelo legado do Oriente e os Impérios Macedônio e Africano. Presta atenção agora nisso aqui. Pode considerar-se que esses Impérios desempenham o papel de guardiões e curadores por breves intervalos no Norte e no Sul. Então, ele fala que esses dois Impérios, eles... Ali, um assumiu uma época e o outro assumiu outra. Em breves intervalos... Aí você tem que saber. Isso aqui... Quando aconteceu? Se isso aqui é em 70, então quem vem do Oriente e do Ocidente tem que ser os humanos. E olha o que ele diz aqui. Que eu saiba, ninguém jamais duvidou de que os Impérios Babilônico e Romanos são corretamente chamados do Oriente e do Ocidente. Ou seja, assuntos de Estado. Caso encerrado. Mateus 21, 43 diz assim. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê seus frutos. Já trouxe isso aqui pra vocês, mas vou trazer novamente aqui o Orígenes falando, olha, Jesus declarou o reino de Deus será tirado de você e dada a uma nação que produzirá frutos. Presta atenção que ele vai continuar. E eu proferir essa palavra aos judeus, ou seja, o reino aqui é Jerusalém. Se Jesus está falando para os judeus aqui, é Jerusalém. E vai tirar deles. Quem que tira deles? Os romanos. Quem são os romanos? Os flavianos. E é o proferir essas palavras aos judeus que outro significado ele pretendia transmitir além disso. A saber que ele próprio por meio de seu poder divino traria à luz toda a escritura judaica que contém os mistérios do reino de Deus. Ou seja, reino de Deus aqui é material e é assuntos de Estado. É forte. Então vamos ver o que Eusébio vai falar aqui pra nós. Veja que ele vai ligar aqui, ele vai fazer ligação de quem? Ele vai falar aqui sobre Joséfo, a guerra de 70, os evangelhos e os flavianos. Veja que quando ele fala assim, além disso, o mesmo autor registra muitos outros tumultos. Esse autor aqui é Joséfo, que foram provocados na própria Jerusalém e mostra que a partir de então as sucessões, guerras e planos perversos se sucederam em rápido... Aqui ele tá falando aqui sobre as profecias de Jesus. e nunca cessaram na cidade em toda a Judéia até que finalmente o cerco de Vespasiano os dominou. Assim, a vingança divina dominou os judeus pelos crimes que eles se usaram cometer contra Cristo. Olha só, pessoal. Olha só. Anote aí onde tá isso aqui pra vocês não dizerem que eu que... eu que digitei esse texto aqui, eu que inventei. Então, Joséfo, aí você tem a Guerra de 70, Jerusalém. Você tem aqui Vespasiano. E ele tá vingando os judeus pelos crimes que cometeram contra Jesus, ou seja, os evangelhos. Então, olha só a conexão aqui da teoria Flaviana. Aqui está a teoria Flaviana. Seja bem-vindo a Multiversal Flaviana. Então, quatro coisas aqui que ele tá ligando, ó. Joséfo, Evangelhos, Guerra de 70 e Vespasiano. Aí ele continua aqui, no livro 4 agora. E assim, quando a cidade foi esvaziada da nação judaica e sofreu a destruição total de seus habitantes antigos, quando que acontece isso? Guerra de 70. Foi colonizada por uma raça diferente. E a cidade romana que surgiu posteriormente mudou de nome e foi chamada Hélia. Então, os romanos invadiram em 70, passou a ser uma cidade romana, só que aqui ele tá se referindo aqui a Hélia de Adriano. Mas em 70 era só romano. Ou seja, os evangelhos falam de assuntos de Estado. Até agora, é assunto de Estado. Não tem nada espiritual. Multiversal Flaviana Sob censura e salvo melhor juízo.